Não, isso é peculiar Quem de vocês se encomendou um franguinho? Pai, me perdoe, pois estou a fazer umas péssimas escolhas Maxi, você se esqueceu que já tem uma galinha apimentada bem aqui? Não tem como você dizer que ela é mais atraente do que eu Veja, Tica, gosto de me considerar uma raposa honesta Eu estaria mentindo se dissesse que a tua Tica não está parecendo um suciozinho agora Fala sério, Faxi! Pense nas crianças Ela não devia usar uma roupa tão indecente no estabelecimento de família A raposa não usa nem uma camisa E você só está com esse babador, querida E os dois ali estão totalmente pelados Droga, é verdade! Olha, só tem um jeito de saber se a tua Tica é a pessoa certa pra mim Minha dama, dentre essas opções, qual você prefere? A. Fazer compras com suas amiguinhas no Outlet B. Ficar horas no Pinterest olhando sapatos que você nem pode comprar Ou C. Filhar e destruir desertores nojentos junto com sua amada tripulação Ai meu Deus, fazer compras sem dúvida Coisas de pirata são tão pregas De colar o David Jones por mim se vai ligar P. Trace também seria aceitável Faxi, você matou ela! Não esquenta, ela não está morta Você não está dizendo isso só porque tem crianças vendo Tá? Você já era, pirralho! Deixa essas garras nojentas longe de mim Nojentas? Você me chamou de... Nojenta? Gregory, cadê sua educação? Ela queria me matar! Além disso, o verde não fica bem nela Ele está certo Eu sou feia E nojenta E verde Oxen, você não é nojenta Você é muito bem cuidada E tem muitos fãs online Tem razão Quer dizer, olha pra mim Cabelo maravilhoso, rosto perfeito Eu sou a melhor Aham Tá Ai meu Deus Ele tem razão Eu sou nojenta Olha só pra esse visual ridículo Eu sou uma loba ou uma onça? Você não é uma onça, Roxanne Onça tem pintas Você tem listras Você está totalmente certo Eu tenho listras Sou única do meu jeito Única é outro jeito de dizer esquisita Gregory Você não é esquisita, Roxanne Você é estilosa Como uma estrela de rock Eu sou estilosa É como se soubesse o que é estilo Gregory Você usa calça, caqui e uma camiseta E olha esses sapatos Que que é isso? Por que de acho você se vestiria assim? Quem ia querer ter a personalidade associada à cor bege? Foi duro demais com ele? Ah, meu Deus Quem ia querer ter a personalidade associada à cor bege? Ah, meu olho bom Saudações, Fazberry, amigos Agradeço a educação, mas Quem é você e por que nos pendurou no teto? Eu sou A maior fã de vocês Estou viciada em Five Nights at Freddy's E sempre sonhei em conhecer vocês Ah, pera, pera Será que... Ah, sim Ah, 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 ah Solta a gente, sua... Scott! Oi, pessoal Meu cuti-cuti, Scott Guti É voluntário pra fazer novos jogos baseados em FNAF Desde 2014 aqui no porão, né, Scott? Bem, ah, você me ameaçou, né? Não foi bem voluntariamente Scott, você se lembra da tostadeira elétrica, né? Sim, senhora Bom garoto Por que pendurou a gente feito peixe, sua bruxa do mar? Meu Deus, ele falou comigo Eu queria a aprovação de vocês do meu novo projeto Antes que o Scott Guti volte pro porão Ah, você disse que ia parar no FNAF Ah, tostadeira, Scott! Vamos lá Quero que o próximo jogo do FNAF seja todo sobre mim Já tenho tudo planejado Vai ter o shopping gigante do Freddy Fazbear Estátuas de ouro do Freddy Isso é só nos seus sonhos Nem um McDonald's é grande o suficiente Para ter seu próprio shopping temático Cala a boca, Freddy! Ah, isso é um sim, né? É melhor ser, porque senão Bom, tem quatro tostadeiras no porão Uh, como vai você, Pomponzinho? Uau, que dentinhos grandes você tem E você não pensa em colocar esses pés sujos de tinta aqui de novo? Já deu! Ah, é? Então você pode ir se afogar nos poços de tinta do... Uau, vamos lá! Ei, o que você... Achante, mademoiselle Ah, o que é você? Um rato? Pra você, querida, pode me chamar de Mickey É, não, eu não gosto de chamar assim Até nunca mais Ah! Olha isso! Ah, bom pra você? Eu tô fora dessa Ah, não! Pera! Nem mesmo por uma cenoura Ah, socorro! Ai, como dói! Ei, ai, mocinhas Olha isso! Eu preciso de ajuda na cozinha Eu não te conheço, mas já tô chegando Oh, cabeça oca O que tá fazendo? Eu tô fazendo espaguete Que? Mas isso é uma pecaria Então vejamos, molho de tomate Tomilho, tempero italiano Água de banho do Cens Perfeito, sim, sim, tá tudo aqui Pera, cadê a... O que? Não tem carne Como assim? Eu não posso, de jeito nenhum Fazer espaguete de almôntegas Sem nenhuma carne Eu preciso de carne! Olha só, Papyrus, arrasou Isso precisava mesmo de carne É, valeu a pena ter ido ao supermerc... Deve ser a água do banho fazendo efeito Que ideia sensacional Essa é boa, essa é ótima Sens, Sens, vem ver Eu finalmente consegui Peguei um humano Ai, deixa a gente sair daqui Eu tô nada contente Viu? Humanos? É, eu acho que não sou humanos, hein, cara Se ninguém deixar eles irem Na verdade só estamos aqui ainda por educação Eu não conheço você É lógico que são humanos, Sens Eu sinto na minha jugular Eu não acho que são humanos, hein Mas eles ali são Hã? Droga Então acho que vou deixar os dois não humanos Ah, botão errado Ô irmão, alguém devia te barrar de apertar esses botões Boa noite, cara Então, meninas Tomei a liberdade de escolher cada coisinha que vamos fazer hoje Incluindo as pausas pro Pipim Por que é sempre você a encarregada de fazer a agenda? Olha que perguntinha mais idiota É meu dever liderar nós, garotas Em nossas noitadas da festa do pijama Já que eu sou a mais bonita aqui Bom, se essas são as regras Vou pegar isso dessas suas mãos enferrujadas Delicada como o demônio que sou Hã, sabia que vocês estavam cegas Aposto que nunca viram uma zumbi linda assim Pff, já vi melhor no necrotério Homens adoram mulheres de uniforme Eu estou literalmente no livro da beleza Olha, essa é uma agenda telefônica E aliás, acho que tá na cara Que eu sou a sexy do grupo Você é literalmente uma galinha O quê? De certeza! Sim, não, gente! Acho que sou a mais bonita Imagina o que as meninas estão fazendo Devem estar fazendo algo bobo e de menininha Como maquiagem ou lixar as unhas Mas como foi que a festa dela superou a nossa? Mais chá, senhora Newsbet Já vai ficando ali Hoje no show da manhã Vamos receber a nova estrela da cultura pop Você ama, eu a amo, o Bob a ama Vamos receber a Golden Circus, baby! Olha, eu tenho que perguntar, ok? E todo esse ouro? Seu brilho tá secando a nação Qual é o seu segredo? Então, Jackson O meu revestimento dourado veio disso Faz coins de ouro puro Opa, ouro puro, é? E que tal se a gente fizer o teste, hã? Oh, você não precisou fazer isso Ah, eu tenho sim É sério? Você nem sabe por onde isso passou Eu acho que eu tô prestes a descobrir, não é? Não, para! Ei, peraí Isso aqui não é ouro É só latão banhado a zinco Prendam ela! Vocês robôs gostam de ir pra cadeia? Isso agora acontece tipo todo dia Não enche E agora O clima essa semana Será o mesmo de sempre E a seguir O apocalipse zumbi já começou Ai! Você mordeu o meu braço? Ah, me desculpa Foi totalmente sem querer Ah, você fez sem querer Eu podia ter virado uma zumbi Como você se sentiria Se eu chegasse e te mordesse, hein? Notícia urgente O apocalipse animatrônico começou Isso e mais Depois dos comerciais Vou te pegar Ela parou? Sim, Gregory Saímos do campo de visão dela Você tem certeza, Fred? Absoluta, Gregory Tia, sim Hã? Pra onde ele foi? Salva os cenários Quê? Quem quer doce? Rápido, Gregory Ela te viu Ah, esse moleque Eu não entendo Gregory Por incrível que pareça Acho que podemos passar Despercebidos pela visão De águia da chica Impressionante Gregory Como? Bom trabalho, Superstar É, não acredito que foi tão fácil Ah, é Eu sempre quis socar uma criança Gregory Use seu Fastwatch Pra ver onde estamos Tá bom Se você olhar seu Fastwatch Você pode usar seu Fastwatch Pra acessar as Fastcâmeras Entendi, Fred Aperte o E Para limpar o seu Não se perda Gregory, cuidado Eles têm um Fastcensor de movimento Bom, então cuidado Pra não cruzar nenhum Gregory Alguém ativou o Fastalarm Gregory Rápido Use seu Fastshift Pra mover seu Fastabatá Com mais ferros e velocidade Veja o que você fez Gregory Eu sinto muito Era a única saída Eu sinto tanto, Gregory Gregory Sei de um jeito de a gente escapar Qual? Use seus Fastbraços Para descer no Fastcarregador E então use suas Fastpernas Para Fastsultar a Fastporta Terminou? Não Você não foi de muita faz Ajuda Eu sinto muito, Gregory Vamos embora Com seu Fast Mouse Olhe para os dois lados Quando atravessar Vem cá Você é tão fofo Que eu quero te mostrar Ih, ferrou Ela tá no encontro Ai, eu te amo tanto Que cara sortudo Quem é o bom garoto? Haha, pode crer que eu sou Quer fazer por quê? Não é muito meu estilo, né? Mas... Fica aqui Eu já volto Melhor amigo do homem? Hã? Vem aí Carambola! Escuta aqui, ô bola de pelo Eu conheço teu jogo Roubando todo o carinho dela por mim Você se acha o alfa, né? Eu já cheirei mais porcaria que você Come asfalto, Rufus! Haha Ah, então você quer dançar, é? Beleza Vamos rebolar Haha Não ousaria? Não ousaria? Não ousaria? Tu é o peito, cão Cê acha fresco que ela te ama? Ela só te acha fofo! Homem roxo Você tá enforcando o meu cachorro? Só porque somos maus Usamos roupas de oficiais roxa E andamos em pizzarias estilo anos 80 Não significa que combinamos Mas é anos 80 Tem que ter uma conexão Fala galera, aqui quem fala é o teu chapa O Esmaaga Jogos É a jogatina de hoje Vai ser com o Pop Playtime Galerinha! Cês tão vendo aquilo? É o Huggy Wuggy bem ali! Ai meu Deus! Mano, para! Para com isso! Nah, chapa O Pop Player só vai parar Quando você der pra galera O que eles querem Uma perseguição da hora! Pois Fala pra sua galera Não vai rolar Porque eu não tô afim Ouviram isso, galera? Huggy Wuggy se voluntariou Pra mais esmagatar a paz Oh, oh Cara! Oh, para! Rapaziada, isso é muito doido! Agora eu tô perseguindo ele! Fica quieto! Ah, só pode estar de brincadeira Hum E é por isso que é quase igual a Tegan 4 Ei, cara Então você quer mesmo Ganhar um milhão de subs? Hã? Ah, venderia minha mãe pra isso! Se eu ainda tivesse um Ah, eu acabei de ver ninguém menos Do que o Mr. Beast Bem lá no fundo Daquele buraco sem fim Mr. Beast? Ai meu Deus do céu Acho que eu tô vendo ele Ah, e ele me disse Que tá doido Pra fazer um collab contigo Bom, essa é a minha chance Eu vou agarrar ela, galera Me segura, Mr. Beast Ih Uhul, isso foi demais, cara Pegamos ele direitinho Não esqueçam de curtir e se inscrever E claro, um abração pro Mr. Beast Por entrar nessa onda comigo Foi um prazer, Huggy Ai, que máximo Ai, eu não acredito Que tem tantos brinquedos aqui Mas que? E eles tão vivos? Ai, que legal Igual a tua story Não Não tem brinquedos vivos aqui Ai, eu vi ele se mexendo bem ali Ai, não Vamos lá, miguel Mexe igual ao pudim Ei, para com isso Opa Pare de correr pela fábrica Vem me morder Tá bom, então Peraí Qual é o seu problema? Uau Desce eu não sabia Bem-vindos Vocês têm cinco minutos pra cruzar essa sala Não esquentem Olha só o Dino desfilando É, ele desfilou Só não foi inteiro É, o Pernacurta morreu Isso conta com uma vez dele Uh, a luz da minha vida Sai daí, menina Fica a luz da luz Por que aquilo estava ali? Tem muito mosquito aqui Eu estou indo, ele é... Isso são lasers? Ah Acho que eu estou de boa Tocinho Ei, não eram pra ser jogos infantis? Essa foi a minha infância Sempre desvio dos lasers Ah, que seja Parabéns, noiva do Chuck Você venceu Eu venci E o que eu ganhei? Oh Ah, tá ali Vamos lá Como a mamãe te ensinou Onde é que você está mesmo? Fica tranquilo, amigão Eu salvo a gente De quem? E desde quando você fala? Eu vou te beijar O que você está mesmo? O que você está mesmo? O que você está mesmo? Vocês não vão se esconder pra sempre Eu achei tu! Não! Eu não aguento mais beijos Que? Você não! Eu estou falando desse pimentãozinho aí Hein? Chega mais bonitão Santa sereias NÃO! ONI! E aí, topa um desafio? Tá no lugar errado, cara Ninguém ganha do Foxy O grande pirata Você, o Foxy? Pra mim, parece mais um gatinho Ai, calha matraca! Pelo contrário, meu amiguinho felino A minha matraca está pronta! Está na hora de uma batalha de rap Três, dois, um, vai! Que diabo de negócio é esse? Sua vez, gatinho! Hein? Pega essas, seus patetas! Navio afundado Suas lesmas, barinha Hã? Uhul! Boris! Aí está você, amigo! Vamos, Boris! Vou te levar pra casa! Boris? Eu não sou Boris, seu rato imundo Sou Foxy! Ah, Boris, meu amigo rabugento Você não me engana! O seu focinho é inconfundível! Não me chama de Boris, seu malandro! Tá doido da ideia? Ideia! Au! Maldição! Ah, que cara é essa, Boris? Você adorava o velho truque da ideia! Ah, nem parece mais o Boris! Por que não sou? Brincalhão, Boris! Para de me chamar de Boris! Você está me zoando, Boris! Eu te corto ao meio Se me chamar de Boris, faz uma vez! Boris! Ei! Nada! Oh, grande Atlan! Me defenda! Hora de ir pra casa, Boris! Bendy! Já te falei para não conjurar o Portal do Reino Sombrio! Desculpe, demônios! Sabe como são! Filho de um marisco! Vocês estão prestes a ver O maior crossover Que já existiu! Ah, o quê? Ah, minha puça! Parece que eu estou equipado com extensões Ora, alguém me belisque! É topzera! Como diria a molecada? Peguei alguma coisa! Peguei alguma coisa! Belas, eu vim com a mesa, o Reino! Bom garoto! Não, não, não! Para, mas ele é tudo! Diga, meu tesouro, que eu o amo! Você gosta do cano, hein? Gostou ou foi? Vai pegar! Mas que cabeça de bagre, marmujo de... Marmujo de... Ah, alguém me belisque! Essa deve ser a melhor fantasia! Que meus olhos já viram! Ah, fantasia! Não sei se você sabe, mas eu sou um genuíno, corajoso, herói do Otomara! Ah, muito bem! E eu sou barba negra! Por favor! Eu reconheço uma farsa quando vejo uma! Até porque sou uma verdadeira Capitã Pirata! Que seja! Então, cadê seu gancho, senhora? Quer dizer, que espada? Ganchos são tão século XVIII! Alto lá! Um Capitão não é nada sem seu chapéu! Um tiro nem para tomar banho? Um verdadeiro Capitão! Nunca se envergonha das suas cicatrizes de guerra! Minhas pernas não tocam o chão há anos! Um Capitão não teme fazer reféns! Um Capitão não teme fazer reféns! Não! Aposto que não tem um baú maior que o meu! Não deve ter um parque maior! Olha isso agora, sua bruxa! Mudente! Dez anos tocando sanfona! Mais tesouro! Mais cicatrizes! Mais... Pare! Eu esqueci o que eu ia dizer... Primeiro duelo até a morte? de novo! E aí mais... Obrigado.